A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós nesse último capítulo da primeira parte da obra Evolução em Dois Mundos, que tem como título Corpo Espiritual e Religiões. E hoje a gente vai entrar Jesus e a religião. E aí, André Luiz nos fala assim. Com Jesus, no entanto, a religião, como sistema educativo, alcança iminência inimaginável. Nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Mestre, desenferrole as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Dirija-lhe aos homens simples do coração, curvados para a greba do sofrimento e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade, vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça do ser. Abraça os deserdados e fala-lhe da providência divina. Reúne, em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas. E entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. E aí é muito interessante, gente, observa. Enquanto os egípcios tinham uma doutrina para os iniciados, outra doutrina, os demais para o povo. É o que Leão Deni, no livro Depois da Morte, ele vem falando sobre a doutrina secreta. E no livro também, é que o Xenimo Espiritismo, ele vem falando, né? Dando uma diversidade muito grande. E com certeza, os que tinham acesso a essa doutrina eram os mais cultos. E coincidindo de os mais cultos, será que aquelas pessoas culturalmente mais ricas em termos de instrução? Jesus, não, ele vem para todo mundo. Ele vem para todo mundo e ele pega justamente aqueles que não tinham esse acesso. São, eu não sei se a fala é essa, mas arex, que era o povo, era o populacho, né? Eram essas pessoas que estavam naquela multidão sofrida, naquela multidão desesperançada. Aquela multidão que, no enxerto vitalizador, que é o subtítulo desse capítulo, é falado. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menospreçoa a sede de consolo e esclarecimento. Então é esse, né gente? É aquela criatura que é simples, que está no seu sofrimento, que desconhece a sublimidade do seu destino. Porque tendo uma visão rasa, material, ele pensa que a vida deles é só aquilo. E é para eles que Jesus tem esse sopro da verdade, né? Com o de amor. Ele apresenta-se não como grande sacerdote. Ele não se apresenta com toda a sua glória, com toda a sua grandiosidade, já que ele é o maior espírito que a Terra conheceu. Ele apresenta com humildade, ele se iguala. E aí ele consegue agregar, né? Os velhos, os doentes, os cansados, os tristes, os pobres, os oprimidos, as mães sofredoras, né? As crianças abandonadas, ele consegue reunir todos esses falando desse destino maior, não é? Dessa nossa destinação. E ele continua dizendo. Ele ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão. Olha só. Esse conhecimento, ele é surpreendente. Talvez ainda hoje, para muita gente que pensa que a felicidade está na mesa farta, nos banquetes, né? Nas roupas de grife. E tudo aquilo que possa ostentar da forma material. Eu não estou falando no uso, né? A pessoa pode usar. Mas colocar a felicidade dentro desse plano é uma grande ilusão, né? Nessa educação, nessa questão hierárquica, em que os superiores são olhados por essas questões exteriores, Jesus vem revolucionar dizendo que a felicidade não é essa. Se a felicidade não é essa, aí começam. Os velhos, os doentes, os cansados, os tristes, os pobres, os oprimidos, as mães sofredoras, as crianças abandonadas, também terão direito, também poderão participar desse quinhão, desse banquete da felicidade. Olha como isso é interessante. E quando eu sei que é para mim também, eu saio, eu me liberto desses conceitos limitadores. Eu começo a ter essa expressão de liberdade. É essa verdade de Jesus, né? É essa ideia que Jesus nos traz sobre a vida futura, que traz a esperança legítima. E que vai me livrar desse julgo que é achar que a vida está limitada àquela minha vivência triste, infeliz, inferior, né? E continua, André Luiz, a falar. Jesus ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Então, quando Jesus fala desses valores morais, como caridade, entendimento, modéstia, trabalho, tolerância e perdão, esses recursos, esses valores, eles podem ser exercitados por todos, independente da sua posição de cultura, de cultura acadêmica, independente do seu status social e social, né? Das suas posses materiais, independente, qualquer um pode, então, nesse momento, né? Os velhos, os doentes, os cansados, os tristes, os pobres, os oprimidos, as mães sofredoras, crianças abandonadas, todos podem exercer a caridade, o entendimento, a modéstia, o trabalho, a tolerância e o perdão. E é nisto que nós nos igualamos. É nessa possibilidade de vivermos esse reino de Deus que Jesus vem trazendo. E ele continua, afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas, nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo, para progredir na direção da sabedoria divina. Proclama que a morte não existe, e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. É nesse ponto que Jesus é chamado do mestre do túmulo vazio. O mestre do túmulo vazio por quê? Porque ele mesmo, ele prova a imortalidade. após o sepultamento do seu corpo, ele aparece. E a tradição bíblica diz que ele esteve 40 dias com muitas aparições, a ponto de Paulo falar lindamente, né? Se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança, vã é a nossa fé, comamos e bebamos. Então é essa a ideia da imortalidade, e é essa a ideia da construção do reino de Deus, essa a ideia que Jesus vem trazer para nós, e que é a grande base do cristianismo, que é a grande esperança de todos nós. E continua André Luiz a nos falar, pelas revelações com que vence a superstição e o crime. A violência e a perversidade, paga na cruz, o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos, que não lhe perdoam a soberana grandeza. Mas, reaparecendo o rei de vivo, para a mesma humanidade que o escarnecera e crucificara, desvenda-lhe em novo cântico de humildade, a excelsitude da vida eterna. Então é assim que ele vai trazendo a ideia de Jesus e a religião. Essa religião que é para todo mundo, porque é uma religação com a ideia de Deus, com a paternidade divina. E aí, se Deus é nosso pai, todos nós somos irmãos. E o entendimento desta ideia, desse conceito, vai fazer com que a gente viva uma nova ordem social, que é o exercício da fraternidade, conforme ele falou aqui, é o ensino da caridade, do entendimento, do trabalho, da tolerância, do perdão. Somos todos filhos do mesmo pai, a mesma família universal, meus queridos. Como é que nós temos que trabalhar em nós esses conceitos ainda? Temos que trabalhar muito em nós esse conceito, porque temos muitas dificuldades em olhar o outro verdadeiramente como nosso irmão, como nosso próximo, como nosso semelhante. Porque nós olhamos a diversidade das ideias, a diversidade de condições sociais, de condições culturais. Então, tudo isso, a gente vai se afastando um dos outros. E quando eu me afasto um dos outros, eu estou indo na linha oposta a essa lei de Deus, que é da solidariedade, que é da fraternidade. E isso faz com que a gente sofra tanto, desnecessariamente. Bem, amigos, paramos aqui um pouquinho para agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas ondas queridas dessa rádio, que é a emissora da fraternidade. Dessa rádio que vai chegando aos lares, levando a mensagem, a mensagem espírita, a mensagem cristã, de forma límpida, diversificada, variada, para cada coração que queira aceitar, acatar e sintonizar. E foi essa rádio que deu para todos nós esse espaço para o estudo das obras de André Luiz. E estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos. Nesse momento, no capítulo 20, que é o vigésimo capítulo, que é o que encerra a primeira parte, que ele intitulou Corpo, Espiritual e Religiões. E nós, nesse momento, encerramos o item, Jesus e a Religião. E vamos entrar no outro, que é a revivescência do cristianismo. André Luiz nos fala assim, erige-se desde então o evangelho em código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos, até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. E é interessante que a gente vê esses fatos do sacrifício voluntário, da fraternidade, do serviço infatigável aos semelhantes e desse perdão sem limites, não apenas nos primeiros cristãos. Até os dias de hoje, nós observamos essas questões. Quanto trabalho, quanto devotamento, quanto gesto de pura fraternidade, quanto movimento de perdão. E a gente coloca, me perdoem a citação, daquelas pessoas que perdem seus entes queridos pela violência. E quantas conseguem perdoar e até amparar a família daquela pessoa que foi o seu agressor, que foi aquele que foi quem tirou a vida do seu ente querido. Quantas almas conseguem isso? E esse perdão sem limites faz parte da trajetória do cristianismo, do cristianismo, que Jesus exemplificou essa atitude. Naquele momento da crucificação, em que ele, com o seu magnetismo, com o seu poder, ele poderia, poderia tranquilamente exercer essa força e revidar com o mal, ou pelo menos com o aniquilamento, com a paralisação dos seus adversários. O que ele fez? Ele concedeu a todos nós o perdão. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nesse momento, ele nos libera da culpa, para que a gente possa, ao longo do tempo, caminhar, caminhar para esse entendimento, para esse perdão sem limites, amparados por essa ideia do perdão. E André Luiz continua falando assim. Iniciam-se, em todo ordem, imensas alterações. A crueldade metódica cede lugar à compaixão. Os troféus sanguinolentos de guerra desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Levanta-se a mulher da condição de alimária para a dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a fugir sob a fronte do mundo. Então, é Jesus através do exemplo. E esse exemplo de convivência. Porque ele conviveu, como falamos anteriormente, com os velhos, com as crianças, com os doentes, com os infelizes, com as mulheres. Ele conviveu com todos. E essa convivência, essa transmissão do conhecimento, do ensinamento, acerca do reino de Deus, acerca da imortalidade, acerca das variadas moradas, da casa do pai, acerca da encarnação, fez com que cada um de nós readquiríssemos a dignidade como filhos de Deus. Fez com que cada um de nós não paralisássemos nessa busca dessa felicidade, que é para todos nós. na certeza da transitoriedade das questões materiais e a elaboração a cada momento de valores, de virtudes, de consentimentos moralizadores. isso foi o resultado da presença de Jesus entre nós. Na obra Caminho da Luz, André Armando nos fala que ele mandou muitos mensageiros, mas todos eles, porque não tinham a grandeza de Jesus, foram incompletos. E aí Jesus vem ele mesmo para dar esse exemplo da possibilidade. Então, esse ideal da solidariedade pura. Por quê? Ele diz, o novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele diz um pouquinho mais, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, o distintivo do cristão não está em nada exterior, porque foi justamente esse mundo de aparências que Jesus veio sacudir com a sua doutrina, né? Ele veio modificar com a sua doutrina. Ele veio trazer o mundo da essência. E a essência, o que que era? É esse pensamento, é esse sentimento que faz com que nós nos sintamos e vivamos como irmãos uns dos outros. É esta a grande novidade. E André Luiz continua dizendo assim, Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. olha que bonito isso, né gente? Então, é cada um o seu papel, né? Moisés foi o grande organizador e era necessário organizar aquela sociedade nas questões materiais da higiene, dos relacionamentos, tudo isso, né? É sendo mantido. Então, Moisés veio fazer isso, vamos dizer assim, arrumar a casa, né? E Jesus, ele veio trabalhar o quê? De dentro para fora, quer dizer, a casa está arrumada, agora vamos ver como é que a gente usa essa casa? Vamos ver como é que a gente se comporta dentro dessa casa? Como é que a gente se relaciona dentro dessa casa, né? Porque a casa é uma rota para Deus. A vida é uma rota para Deus. A reencarnação é uma rota para Deus. E André Luiz, então, ele vem encerrando esse capítulo dizendo assim, e eis que o cristianismo grandioso e simples ressurge agora no espiritismo, induzindo-nos a sublimação da vida íntima para que a nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para a culminância da luz. e a gente sabe, né, que o espiritismo é a revivescência do cristianismo. Espiritismo sem evangelho, espiritismo sem Jesus é mais uma filosofia, é mais um conjunto de ideias que fica na distância da vida, né? Então, é essa revivescência, essa possibilidade que o espiritismo está nos dando de vivermos Jesus, de sentirmos Jesus, de avaliarmos os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária, dando o aspecto de valorização do nosso projeto, do nosso processo reencarnatório, né? E é isso que vai fazer, vai fazer com que a gente fique cada vez mais aformoseado, né? Caminhando para a luz. E assim, gente, André Luiz ele acaba esse capítulo, essa primeira parte, que é a parte da... que é essa parte dessa evolução, dessa trajetória que ele vai trazendo, né? Ele acaba falando em Jesus e falando no espiritismo e, a partir daí, nós vamos ter a segunda parte, que são perguntas que são trazidas, né? para André Luiz e são respondidas, na verdade, pelos médios tipo Xavier e Valdo Vieira, né? Mas a gente agradece esse capítulo vigésimo que encerra essa parte que foi recebida em Pedro Leopoldo pelo médium Francisco Cândido Xavier. A gente agradece muito a essa mediunidade, essa disponibilidade desse companheiro que passou, que viveu exemplificando, né? Exemplificando a tarefa, o evangelho, exemplificando a doutrina e oferecendo tudo aquilo que ele pôde oferecer de melhor, do jeito. A gente não está endeusando, nem a gente está assim, idolatrando, não. Mas a gente está olhando o companheiro como um trabalhador e que tem contribuído principalmente para mim, eu posso falar, muito para o entendimento da doutrina, para o estudo da doutrina, de jeito nenhum a gente pode olhar desses trabalhadores, nessas obras subsidiárias, uma substituição da obra doutrinária, não é isso. Mas a gente tem recursos auxiliares para a gente pensar nesse grande objetivo da doutrina espírita, que é ajudar o homem na sua evolução moral, é ajudar o homem no seu aproveitamento da reencarnação, na valorização da própria vida, na valorização do seu próprio tempo, na otimização dos recursos que são dados pela misericórdia divina para cada um de nós. E sobretudo, gente, do pensamento, na vibração de gratidão pela bondade do Pai que nos criou para a felicidade que é o nosso aperfeiçoamento moral. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.